Bom, vamos começar com a entrevista do Paulo Baier ontem, que foi uma entrevista muito boa. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos lá? Bora lá? Vamos trazer então a entrevista do Paulo Baier. E dá uma satisfação boa para o torcedor. Boa noite, né? Talvez seja a pergunta de todo mundo, né? A sua análise, claro, do jogo, a vitória que escapou no finalzinho. Eu queria te perguntar também já de imediato sobre o John Everson, que era um jogador que não ficou aqui no Paulistão, foi emprestado, ele participou só de três jogos na Série A2. E pelo que a gente levantou, ele não jogava desde fevereiro. E de repente ele sai como titular no seu primeiro jogo. O que você queria e se você depois se arrependeu, trocando ele já no primeiro tempo, a análise do jogo e a escalação do John Everson? Não, a análise é simples, né? E eu, como treinador, eu tenho que falar a verdade, né? Não posso estar passando situações para o torcedor, situações erradas. Eu acho que nós entramos muito nervosos, né? Na primeira, nos primeiros 20, 30. Com aquela ansiedade de querer também mostrar para o treinador chegando agora. Isso é uma coisa normal, né? E a gente toma o gol. Aí, depois, a gente assentou e começou a jogar, botar a bola no chão e melhorou, né? Em relação ao John, eu precisava de um volante ali de contenção. Eu já conhecia, né? No Botafogo, a gente já tinha jogado contra. É uma opção, você está perdendo de 1 a 0. Para que eu vou ter John, Felipe e Mantua? Eu não tenho necessidade de ter 3 volantes perdendo o jogo. Então, foi uma estratégia de sair. Deixei o Felipe e o Mantua, que tem mais qualidade com a bola, com a entrada do Cadu, que entrou muito bem, né? Com velocidade. E aí, a gente melhorou. Fizemos os gols, viramos o jogo, né? Com a entrada também do Michel. Enfim, então, acho que o segundo tempo nosso foi muito bom. Mas é o tal de detalhe que eu sempre falo. E eu falei no vestiário também isso, em relação a isso. Você tem que estar ligado 95%, né? Não adianta você... Desligou, toma o gol. E foi uma pena. Eu lamento muito mesmo, porque eu acho que nós... Não é fácil você virar um time como o Mirassol. Um time organizado, um time bom, mas muito bom. E a gente conseguiu virar e, por um detalhe, não ganhamos o jogo. Então, eu sinto muito feliz pelo jogo. Pelo que a rapaziada fez dentro de campo. Uma triste pelo resultado. E eu acho que o torcedor também está triste por isso. Na sua estreia, o que você viu do Botafogo? Você gostou do que viu? Não, gostei. Gostei muito, né? A gente teve quatro trabalhos na semana, né? E a gente se adaptou. Lógico que com a mudança de treinador, cada um tem um modo de trabalhar. Cada um tem uma filosofia de trabalho. Até se adaptar, demora um pouquinho, né? Mas dentro da circunstância, nós fizemos um grande jogo. Uma grande partida. Enfrentamos um grande adversário. Como eu disse, a gente lamenta por não ter conseguido esses três pontos. Que eu acho que ia ser uma homenagem muito bacana. Principalmente para o torcedor. Que eu queria ressaltar. Muito bacana ver o torcedor incentivando. O torcedor comemorando. A gente lamenta por não ter dado essa vitória. Paulo, é... Óbvio que pouco tempo de trabalho. Os ajustes serão necessários ao longo do trabalho. Acho que no jogo de hoje você já teve muito mais dados para poder trabalhar. A gente sente esse time de Botafogo um pouco passivo. Na busca pela bola, é muita pegada. O jogador vai para cima e tudo. Mas a gente sente que, acho que não tem aquele líder. Aquela pessoa que comanda dentro do campo. A gente viu a bandeira dar um impedimento do Delgado ali. Que não foi. Ninguém foi lá pressionar. É... Estilão Paulo Baio de ir para cima. De cobrar. E cobrar os próprios comemorando. Está faltando essa liderança dentro do seu time? É, a gente... Mas eu... Essa tua leitura... É... É uma leitura bacana, assim. Que tu está vendo de fora. Eu também, quando cheguei aqui agora, via mesmo o teu análise. Eu acho que a Índia precisa ir. O vestiário precisa incendiar um pouco mais. Nós precisamos ter mais líderes. Tem poucos líderes. Mas é a característica, às vezes, do jogador. Essa liderança, ela... Tem uns que vem o natural e tem outros que são calados. São líderes calados. Então, isso precisa também. Eu acho que a gente... É o início de um trabalho que eu gosto de líderes em campo. Que façam isso que tu perguntou. Que tem essa personalidade, né? De ter cobrança com respeito. Mas que saber que também... É importantíssima as lideranças. Então, não pode tomar, assim... Vai ser cobrado. O grupo vai ser cobrado. A gente vai ver o vídeo. A gente vê os detalhes. Mas não pode tomar gol no último minuto. Isso a gente vai melhorar. O Paulo Baier. O Mirassol veio para Ribeirão Preto. Líder deste Campeonato Brasileiro da Série C. Em muitos momentos, quando o jogo estava um a um. A gente percebia eles fazendo cera. Inclusive, o Leandro Jefferson foi advertido pelo árbitro em algumas oportunidades. Queria que você falasse também desse seu momento chegando pela primeira vez no Botafogo. Já enfrentam o líder e o adversário fazendo essa cera para segurar o resultado. É. O objetivo deles, eu acredito, que era para segurar o primeiro tempo. Passar o tempo. E aí fizeram o gol, né? E aí até deu motivação a mais. Mas foi bem nítido que eles vieram para empatar, né? Foi bem claro. Mas tem um time muito bom. Jogadores muito bons. E a gente também tem que valorizar, né? Valorizar. A gente lamenta por ter tomado o gol no último minuto, vamos dizer assim. Mas a gente tem que valorizar também que a gente jogou com uma grande equipe. E nós estamos em construção, né? Então, vamos trabalhar a semana. Ainda bem que tem a semana cheia para a gente trabalhar. Para sábado, agora temos que recuperar esses três pontos fora de casa. Boa noite. Boa noite. Bom, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pela sua chegada ao Botafogo. Obrigado. E também te dizer que como jogador de futebol, sou seu fã, incondicional, inclusive nas bolas paradas. E esperamos que vamos acontecer a mesma coisa como treinador aqui também. A gente viu um mirassol malandro na cobrança de escanteio, indo cadenciado, espera o Botafogo se desarrumar para depois ir lá. E ainda, quando tem que segurar, eles seguram. Quando tem que ir para cima, eles vão. Botafogo também está faltando essa malandragem, no bom sentido, que eu acho que é o que você vai, de repente, passar para essa galera. É, na verdade, é a questão do... não digo ter malandragem, é porque tem jogador mais cascudo, né? Na verdade, o nosso time é um time jovem, e do lado do mirassol, se tu pegar, é só jogador cascudo, né? Que já jogou Série A, que já tem a malandragem, né? Então, a gente sabe disso. Mas a gente vai melhorar, a gente vai... Eu acredito que foi muito bom, assim, o jogo em si. Eu acho que foi dois times buscando gol a todo momento, sim. E vou ressaltar de novo, eu acho que valorizar o jogo do Botafogo, porque não é fácil você virar um jogo em cima do mirassol, de um líder, né? E que vem, que tem um time muito bom. Então, eu acho que tem coisas boas pela frente. Eu acho que dá os parabéns aos jogadores, pela dedicação, pela vontade que tiveram, pelo ambiente bom que eu cheguei aqui, que é um ambiente muito saudável, e só que precisa de cobrança. É igual vocês vêm falando, eu acho que precisa de mais líderes, e a gente, na semana, a gente vai ajustar e vamos melhorar. Paulo, na sua apresentação, eu te perguntei sobre reforços, né? Se você via necessidade. Você falou que ia esperar esse primeiro jogo. E eu fiquei com a impressão nesse jogo, que você mandou a Cam, por exemplo, a alguns jogadores, que o Zago não vinha usando. Acho que até como uma forma de observar pra ver se você pode ou não contar com eles. John Everson, o Xuxa foi titular, o Cadu Barone pouco jogava com o Zago, o João Lucas entrou no segundo tempo. Foi mais ou menos essa a sua intenção, saber se pode contar com esses jogadores. E depois desse jogo, você ficou com essa impressão, ver a necessidade de buscar mais jogadores e em que setor? Não, essa é a leitura mesmo. Dá oportunidade pra gente ver se vão nos ajudar. Eu acho que o Xuxa vem de um tempo muito tempo parado, sem ritmo de jogo, e só jogando vai pegar ritmo de jogo. O Cadu é um jogador que me impressionou da velocidade do lado e entrou muito bem. Então, a gente tem que dar oportunidade pra gente ver. Então, acho que todos vão ter a oportunidade e a gente vai analisar, mas eu acho que a gente precisa ainda de reforços. Eu acho que pra gente chegar a um melhor desempenho, precisa mais alguns jogadores. Depois a gente vê com o Pelaipe. Paulo, a zaga do Botafogo é uma zaga vulnerável. É uma zaga que vem tomando muitos gols. Não é uma zaga que vem trazendo confiança, tanto pros torcedores quanto pra imprensa. Jogando com 3-5-2, com dois zagueiros. Uma zaga que vem pecando muito e hoje pecou novamente. Tomando um gol, que na minha opinião é um gol que não pode tomar. O Camilo ali fez o que fez, ficou à vontade e fez o gol. Você pretende analisar melhor a sua zaga pra de repente pedir reforços pra zaga do Botafogo? Se caso você pense em subir o Botafogo? É a questão de corrigir, né? Eu acho que eu... Eu sempre tenho o costume de chegar na terça... Como amanhã o pessoal que jogou faz o trabalho, o restante vai trabalhar comigo ali com o Luciano na parte de campo. E eu tenho o costume de terça-feira sempre passar o vídeo e passar as coisas boas e as coisas ruins. Pra gente corrigir. Quanto mais a gente analisar e bater um papo e corrigir, eu acho que os zagueiros nossos são bons. E não é só a zaga que é culpada, eu acho que é geral. Essa situação é geral. Não dá pra botar só a culpa neles. Mas é bom que a gente tenha a imagem e a gente corrige. Então, certamente que a gente vai corrigir isso aí. Bom, tá aí a primeira parte da entrevista aí que muito nos interessa com o técnico do Botafogo. Já tem gente chegando aqui na nossa live, tem gente participando, já tem gente opinando. Sabe o que nos deixa muito felizes aqui na W Sports? O que nos deixa muito felizes é que a gente tá no caminho certo quando a gente comenta as coisas do Botafogo. Algumas pessoas não gostam, outras gostam, mas é assim mesmo. Quem tem um programa de televisão, um programa de rádio, ele tá sujeito às pessoas que não gostam de opiniões ou que gostam. Mas o que eu fico mais feliz é que a W Sports está no caminho certo quando ela opina. Na semana passada, pra quem acompanha o nosso programa diariamente, eu bati durante dois dias no seguinte assunto. Quem é que é bom nesse Botafogo? Quem é que pode ser útil esse Botafogo? Porque até agora eu não sei. Eu não sei se o Dudu pode ser útil, eu não sei se o João Lucas pode ser útil, eu não sei se o Xuxa pode ser útil, eu não sei se o Cadu Barone pode ser útil, eu não sei se o Bruno Michel pode ser útil, eu não sei. A gente não sabe. O estrago que o Zago deixou foi tão grande que, coitado do Paulo Baier. Paulo Baier pegou um amontoado de jogador, tentou fazer um time com a cara dele e deu certo porque o Botafogo fez um bom jogo. Então, a semana passada, quem é botafoguense, aqui o Castro JL, Cicilino, o Augusto Gabriel, a semana passada a gente falou isso. Quem é que vale a pena? Quem é que a gente sabe que vai poder contar num campeonato brasileiro que já passou da metade da primeira fase? Então, nós dissemos aqui, o Xuxa precisa jogar três jogos para a gente saber se a gente vai contar com o Xuxa ou não. O Cadu Barone precisa jogar, ele que foi campeão brasileiro da Série C, pelo Ituano, para a gente saber se a gente pode contar com o Cadu Barone. O Bruno Michel é titular ou é reserva? Porque ontem ele era reserva. Aí ele foi para o jogo e fez um gol. O técnico disse na entrevista que muito provavelmente o Bruno Michel será titular. Portanto, o trabalho do Paulo Baier já no primeiro jogo, já foi isso. Ele disse na entrevista, olha, eu preciso rodar o time, eu preciso saber quem é que serve. Por isso que o John Everson apareceu surpreendendo a todos ontem. Surpreendendo a todos. Para muitos, o John Everson nem voltaria mais a vestir a camisa do Botafogo e apareceu ontem como volante titular e foi muito bem. Então, a WSport está bastante alinhada com o que, sem saber da entrevista, com o que o Paulo Baier pensa. É saber quem é que serve, é saber quem é que pode jogar nesse time, saber com quem pode contar. Porque, senhores, já passou da metade da primeira fase e o Botafogo não está no G8 da classificação. Essa zaga é confiável ou não? Para mim não é, e eu estou falando isso há mais de um mês e meio aqui. Parece que também ele vai mexer na zaga. Então, o resultado de ontem não foi um bom resultado. Tomar um empate aos 47 não é bom para ninguém. Mas a entrevista foi um bálsamo. A entrevista foi um negócio que, pô, finalmente aparece um treinador que tem uma leitura que a gente tem e que vai jogar o futebol como tem que ser jogado. Então, para mim, essa entrevista ontem, e você falava, e o Xuxa? Vai jogar bola? Não vai? Você fez uma crítica. Ontem o Xuxa entrou. Não foi um primor na bola, mas se esforçou, deu carrinho, foi para cima. É isso. Talvez o Xuxa, até provocado por você, ontem resolveu comer a bola. Quer dizer, não foi um expert, mas correu, deu carrinho, dividiu. É um outro Xuxa, hein? É um outro Xuxa esse. E outra coisa também. O João Lucas até entrou bem também, alguns passos, um dribles. Às vezes não acertou o último passe também, mas o Botafogo em si não acertou esse último passe. Então, é jogar, Rocha, é dar sequência. E o próprio Paulo Baird falou aí, a Série C é muito mais força física, muito mais explosão, muito mais imposição física do que, às vezes, aquele detalhezinho, uma qualidade. Porque a qualidade técnica está na Série A e Série B do brasileiro. Pode vir aí os times da Série A e Série B. Então, chamando, gente, os melhores da Série C e B estão na Série A e B. E aí, sobra para a Série C o quê? Jogadores, às vezes, com uma técnica um pouco menos apurada, mas o que tem que prevalecer é o empenho. Rocha, sim, o Paulo Baird sabe das dificuldades, sabe onde tem que melhorar. Ele vai ter muito trabalho para isso. Estou vendo aqui algumas opiniões, não só nas redes sociais, mas gente que mandou WhatsApp para mim, dizendo algumas coisas, falando do goleiro, falando da zaga, falando do Marlon, enfim. Eu acho assim, o Paulo Baird chegou agora, ele vai ter que, demora para colocar tudo em prática que ele quer, as suas ideias. Às vezes, as suas ideias, as suas convicções não vai dar certo, às vezes não, às vezes não. Para mim, vai dar certo, pelo que o histórico dele como ex-jogador, por mais que não subiu o Criciúmo, mas montou o time, chegou na reta final, ele que pediu para contratar o Silvinho, que foi contratado na época pelo Criciúmo e fez um bom campeonato com o São Bernardo esse ano no Paulistão. Então, ele vai chegar e vai falar, Pelarpe, eu preciso desse jogador ou outro. E aí, o Pelarpe tem que aceitar. O Botafogo tem que aceitar, porque se você olhar a tabela, daqui a pouco a gente vai mostrar para você, torcedor botafoguense, não está difícil ele chegar no G8, mas também não está fácil ele se manter no G8. Ele nem está no G8 ainda. Imagina se manter no G8, então vai ter que ter alguma coisinha a mais nesses próximos jogos. E ele vai ter que somar pontos, Rocha, lá com autoconfiança. No mínimo, um empate ou até mesmo uma vitória. É isso que a gente espera nesse Botafogo. Então, assim, para o impacto, vai, começou o espetáculo do Paulo Bairro. Para mim, está bom, mas tem que melhorar. Volta, já vamos com os melhores momentos do Pantera e do jogo do Mirassol, ao jogo com transmissão da Davi Sports. Obrigado pela audiência que você nos concedeu, nos conferiu ontem. Vamos dar uma olhada aqui? Bora lá para os melhores momentos na edição de Luan Ceneviva. Obrigado ontem. Pequeno público no estado de Santa Cruz, o torcedor do Botafogo, cada vez mais distante do Botafogo, essa é a grande verdade. Um jogo de campeonato brasileiro da Série C. Domingo à tarde, bom horário, para a gente poder ver um jogo. Cada vez mais a gente está vendo o torcedor mais distante do estádio de Santa Cruz, infelizmente. Está chegando aí os melhores momentos para você na tela, para a gente poder acompanhar e poder ver. Não é aí os primeiros momentos? Olha, tem gente discutindo, tem gente discutindo já abertamente nos grupos do Botafogo que Rafael Pascoal deve voltar a ser titular no time. Esse gol aí foi um gol de treino, né? O Mirassol entrou tocando dentro da grande área do Botafogo como quis. E você vai ver o replay aí, a bola vai passando de pé em pé, olha aqui, né? Muito bem, olha, o Osman toca, toca para o Negeba, toca para o Gleison, toca para o Negeba que toca para o Cauã com facilidade dentro da grande. Isso é gol de treino, né? Não é gol de jogo. Tal é a facilidade. Olha aí, só repetindo, a bola chega aqui, Cauã, Cauã toca para o Negeba, Negeba toca para o Gleison, Gleison toca para o Negeba, Negeba pega a bola, o Cauã escapa e faz o gol. Isso é gol de treino, né, gente? Rocha, falhou o Guerra, falhou o John Webster, falhou o Felipe Souto, falhou o Marlon. Agora, gente, o Marlon torcendo. Presta atenção na última jogada que o Marlon torce. Se ele acompanha o Cauã, ele tirava a bola do Cauã. Não, não, ele torceu para o Negeba não cruzar para trás. Não pode torcer, né? É. E aí é o Xuxa, ó. É o Xuxa se atirando na frente da bola. É isso aí, Xuxa. Às vezes uma cornetada de um cronista vale a pena, viu? Vale a pena. Tem que se motivar. Olha a falha do Jean Vitor, né? Que eu também quero discutir aqui a posição do Jean Vitor. Já está na hora também. A gente vive elogiando o Jean Vitor. Você vê essa imagem, Luanzinho, depois se quiser eu vou voltar. Quatro jogadores pisando na grande área, Rocha. Quatro. Isso não tinha no Leandro Zago. Não tinha, né? Vai mostrar agora anteriormente. Não tinha isso, Rocha. No esquema do Zago. Era um, dois, no máximo. Tinha que esperar o Jean Vitor chegar. Tinha que esperar o Marlon chegar. Agora não. Olha lá, ó. Chegou o João Diogo. Chegou o Thiago Reis. Chegou no Mantuan. Chegou o Jean Vitor lá. É isso que nós estamos pedindo há muito tempo. Pisa na grande área. Agride o adversário. E nós vimos isso ontem com o Mauro Barba. Sensacional, né? Aí está o chute. E discorda um pouquinho da maioria dos torcedores. Eu acho que o elenco do Botafogo não é o elenco. Não é o elenco. Mas o Botafogo venceu a BC 2x0. A BC hoje é praticamente o líder. Então o Botafogo tem elenco, sim, para classificar e brigar. Quando eu falo para brigar, aí é outra coisa. Se vai subir é outra coisa. Mas tem elenco na Série C, tem praticamente igual a todo mundo. Bom, esse lance aí do Gleison é outro. Se sai gol aí, quer dizer, a gente vai repetir. Vamos dar sequência aos lances. Mas entra muito fácil na zaga do Botafogo. Eu estou dizendo aqui há dois meses que essa zaga do Botafogo não é confiável e não é mesmo. E aí o Botafogo indo para cima. Esse é o bom goleiro Jefferson, né? E aí tem uma expulsão de um membro da comissão técnica. O cartão amarelo aí para um jogador. Eu vou pedir até para o Vini, que está na produção, achar. Porque a gente não sabe para quem foi esse cartão amarelo aí. Porque todos os jogadores estavam de colete. E ele pede para o jogador tirar o colete. Ele dá o amarelo com todo mundo com colete. Então ninguém sabe quem é que tomou amarelo nesse lance aí que o árbitro vai dar. Ele deu para alguém, para jogador. Mas, não é? E aí vem Cadu Barone. Não é? Cadu Barone, que para mim é um dos caras. E aí o John Everson sai chutando um copo d'água. Ele chuta um primeiro copo d'água e chuta outro agora. Chuta outro copo d'água. Mas o Paulo Baier já conversou com ele e disse que não é mais para isso acontecer. E quantas vezes o Paulo Baier saiu bravo quando era jogador, né Paulo? É, não tem essa, né? Não tem essa. Bom, e aí da sequência então aos melhores momentos. Estava 1x0 para o Mirasol. E sai um gol antológico, um dos gols mais bonitos da história do estado de Santa Cruz. Sai agora, né? Para mim foi do mesmo nível do gol do Hulk, a Morales. É verdade, ontem foi o gol do Fantástico e o do Hulk. Para mim o João Diogo não perde para o gol do Hulk, gente. Não perde. Chegou de sem pulo. É, mas o João Diogo, o gol para mim do Diogo é mais bonito que do Hulk. Porque o Hulk ajeita a bola para colocar no ângulo, né? Ele pega de primeiro, olha que pintura. Pintura esse gol, gente. Um dos gols mais bonitos que eu já vi no estádio de Santa Cruz. Quando eu jogava, fazia muitos gols assim, quando eu jogava. Que golaço. Eu não... Eu se familiarizei muito com os gols. Que golaço. Que maravilha. Que bonito é. Meu Deus, que espetáculo que é. Não dá para o goleirão pegar uma bola para ele assim. Mas nem com os dois. Joga a luva, goleirão, né? E aí o Mirassol vai para cima. Quando entrou o Camilo, melhorou. É a qualidade que nós pedimos para o Botafogo, né Rocha? O Camilo ganha aí no mínimo 50 mil. E aí? O Mirassol está lá. Mas o presidente não quis falar para a gente. Olha o Cadu Barone. Olha o Cadu Barone. Olha o Cadu Barone. É isso aí, gente. Cadu Barone. O moleque subiu com a série... Foi campeão da série C no ano passado. Estava no time e era titular do time. Então, ele tem alguma coisa para oferecer ao Botafogo, que nem no G8 está. Não é bom lateral esse Léo aí do Mirassol. Do papel, o Mirassol tem mais time que o Botafogo. Parar também. Teve muito bem o Parar, né? É. Ah, o Parar é aquilo, né, cara? Ele... Olha essa dividida. Ele não pode perder, né? E aí o chute do Camilo, esse foi o primeiro que foi para fora. Aí o Botafogo faz o segundo gol. Enfim, foi um castigo, porque o Botafogo realmente mereceu. Foi um belo jogo. Foi um belo jogo. Tem gente, você mesmo disse que talvez o empate fosse um resultado bastante justo. Foi um belo jogo, como sempre é Mirassol. Agora, para mim, o Mirassol é um seríssimo candidato. Eu não tenho... Eu já vi vários jogos da Série C e para mim não tem nenhum time melhor que o Mirassol. Vamos ver para quem tomou o cartão. Tomeu o perdão físico, Rocha. É o perdão físico. Aí o gol do Bruno Michel. Aí o gol do Bruno Michel. Então, aí o gol do Bruno Michel, segundo o treinador, tem lugar garantido. Branquinho Contabilidade. Branquinho Contabilidade cuida de tudo da sua empresa. Um dos escritórios de contabilidade de maior experiência em Ribeirão Preto. É isso mesmo. Em nome também de Toninho Super Atacado, é preço de atacado no varejo. Toninho Super Atacado, que maravilha. É preço de atacado no varejo mesmo. É Toninho, hein? Toninho, Toninho, Toninho. A torcida do Botafogo comemorou. E aí está o Bruno Michel. De chapa, golaço. O cartão amarelo foi para o Tarek, tá? Tarek. Então, tá aí. E aquele amarelo foi o preparador físico mesmo, que é o Melo. O Melo agora assumiu o preparador físico, tá, Rocha? Ele era auxiliar. Bom Melo. Baita profissional. Muito bom. Baita profissional. Que era junto com o Argel, você lembra? Isso. Baita profissional. Excelente profissional. E aí eu queria chamar a atenção para esse gol aí do Botafogo, né? Aí eu vou pedir para o nosso Luan, aquela famosa parada de frame, para a gente ver. Olha quantos jogadores do Botafogo tem na grande área. Sabe esse vídeo de Juan e Robson? Foi contratado o Juventude, tá? Série A do Brasileiro. Olha o Miracol contratando. Jogador da Série A do Brasileiro, tá, Rocha? Só para entender. E eles ficaram assim, fizeram o que o Botafogo fez. Alguns jogadores do banco de reserva, foi comemorar com o Bruno Michel, né? E aí alguns jogadores que já estavam no banco de reserva, foi comemorar com o Camilo. Por isso que ficou aquele, que teve aquele probleminha no final do jogo. Ó, primeiro. Bom, vamos lá. Olha o Gustavo Henrique. Para parar, atenção. Ó o Gustavo Henrique. Parou, olha só. Ó o Gustavo Henrique, não pode, né? Tem três jogadores do Botafogo na área, contra dois do Miracol. Pararam o Gustavo Henrique. Um deles é o Camilo que vai fazer o gol, que está sendo marcado pelo Guerra. Mas o Gustavo Henrique, Rocha, também falhou feio. Falhou feio, marcando a bola. O Léo Duarte cruza e ele fica marcando a bola. Não pode marcar a bola, isso é erro primário. Mas aguarde, aguarde. Quando essa bola for tocada para o... Quando o Camilo chuta, tem cinco jogadores na área. Vamos lá? Sequência no frame. Vamos lá, Camilo ajeitou. Parou. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do espaço que o Camilo tem. Tem quatro jogadores em volta do Camilo. Quatro. E um detalhe nesse lance que eu quero mostrar para você. Mal colocado o David. O Guerra. Mal colocado o David também. O Guerra vira a bunda para o Camilo. Olha lá, está aí. Virou a bunda. E o Mal colocado o David. E o David, na hora do gol, eu disse que o David falhou nesse lance. Na hora do gol. Era muito previsível. O Camilo não tinha outro lugar para chutar essa bola. Só tinha naquele canto. Porque o Guerra fechou o espaço dele. Fechou onde o... Na verdade, o David dá o canto para o Camilo chutar. Está clara? Essa imagem é aproximada. O David dá o canto para o Camilo. Ele achou que poderia pegar. Mas olha... Mais colocado o David. Olha isso. Olha o chute. Eu vou pedir um... Porque assim, a bola já passou pelo Guerra. Volta um pouquinho, três frames para mim. Quando ele chuta, o Guerra já está de costas para ele. Quando ele vai bater na bola, o Guerra pode trazer mais um pouquinho, mais um frame, mais um, mais um. Aí. Quando sai a bola, o Guerra dá... Gente, o zagueiro não pode virar bunda, né? O zagueiro tem que ir para cima do cara. Quatro jogadores. E se você olhar o retrospecto que a WSports já fez aqui, o Botafogo tem tomado o gol assim. Com cinco jogadores na área. Com quatro jogadores na área. Então, assim, claramente é um problema de colocação dos jogadores dentro da grande área. De colocação dos jogadores dentro da grande área. E aí você vê que nessa foto, nesse frame que se transformou numa foto. Frame, gente, para quem não sabe, é a sequenciazinha, tá? Eu fico falando essas coisas da linguagem de televisão e o torcedor não sabe o que é. O frame é esses avanços quadro a quadro que a gente dá, tá bom? Isso chama-se frame. Quando volta, quadro a quadro. Quando avança, quadro a quadro. Então, isso é frame. Antes que eu falo em linguagem de televisão, o torcedor não conhece, mas com a gente fica sabendo o que é. Então, tá claramente, 47 minutos segundo o tempo. O zagueiro me vira bundo. O goleiro me dá o canto todo para o Camilo chutar. Por isso que o programa WSports News é bom. A gente vai parando para mostrar quais são os erros. E aos 46 minutos, tá bom? Os 46 minutos, tá lá. Os 46 e 41, né? Não pode. Então sai, não pode tomar o gol. Pode deixar rolar, Luanzinho? E aí, nós vamos dar uma, deixando rolar a sequência. E eu queria discutir aqui um outro assunto. Eu vou botar a mão num vespeiro. Eu tenho certeza que vou botar a mão num vespeiro. Mas tudo bem, é opinião. O Jean Vítor é muito bom para apoiar. É excelente em bola parada. Mas o Jean Vítor é péssimo para defender. Os adversários estão fazendo o que querem na lateral esquerda do Botafogo. E não é de hoje. E não é de hoje. Estão fazendo o que querem na lateral esquerda. Não saiu nem um gol da lateral esquerda. Mas se você pegar os melhores momentos, por exemplo, o Osman ganha uma bola onde o Jean Vítor vai ficar de costas. Nós vamos ver esses melhores momentos. Você vai ver o que eu estou falando. Então, assim, o Jean Vítor, a Rocha, se ele fosse completo, como você está dizendo, apoia bem, defende bem, é bom de bola parada, ele não estava no Botafogo. Ele estava no São Paulo. Alguém pode responder isso? Eu vou dizer a verdade. Mas está na hora de ver a cobertura do Jean Vítor. Ele está deixando muito espaço. E aí eu não vou culpar cobertura de volantes, não. Porque a Banc está tomando bola nas costas dele. Onde é possível uma recuperação. Vocês vão ver o lance já, já. E o lado dele é o Guerra, né? Só para você entender como está o... Não pode tomar um gol desse, né? Estou inconformado com esse gol. Gol de treino, né? Gol de treino. E olha como o Guerra fica bravo. É o Guerra, o Jean Vítor. O Paulo Baird falou assim que o time estava muito nervoso, querendo mostrar futebol para o treinador. Eu acho que não achei muito isso, não. Muito bem. Droga Mel, onde você encontra o melhor preço em medicamento. Rangel Pestana, 1143. Em nome de Cochilha dos Pampas, o casal paga 129,90. Cochilha dos Pampas. E o Cochilha está numa qualidade, pelo amor de Deus. Que coisa linda, hein? Que espetacular. E a gente vai ver pela última vez os melhores momentos. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui a opinião dos nossos torcedores. Eu achei meio estranho também esse primeiro gol, David caiu na bola, tá? Eu achei meio estranho, tá? Olha, já já algum time mala da Série B vem buscar o João Diogo. É verdade. Celso Aparecido Ribeiro. Rocha, se tivesse três jogadores cascudos com competência, era outra coisa, né? Numa das respostas coletivas. O Bayern falou que está faltando jogador cascudo no Botafogo, né? Falou, inclusive, que o Mirassol tem jogador cascudo. E se o Thiago Reis é jogador, eu sou handihover, tá dizendo ele, né? Quem? O Thiago Reis, né? E aí o Gleisson, o Caveirão... E o Delgado entrou mal de novo, hein? De novo, nossa. Mas é um leão de treino, porque os caras falam que ele treina pra caramba. Os caras falam. Estou esperando ver o lance do... Ih, o Caveirão, hein? Caveirão, pô. Caveirão, a gente falou bem de você aqui, não me queima, não. Olha o menino da ambulância lá, foi pra pegar a bola, hein? O que é isso? É o japonês, tá sempre com a gente aqui. É mesmo? Escuta a gente e vê o programa, né? Bom, me fala aí a hora do lance do Jean Vitor, que eu tô aqui lendo. Marcelo José Bravo. Rocha, cartão amarelo foi pro Argentino, que entrou no segundo tempo. Tem cartão amarelo pro Delgado aí na súmula? Não. Não tem. Não tem. Esse cartão aí foi pro... Tarek. Tarek. Esse cartão aí foi pro Tarek, ó. A gente acabou de levantar a súmula aqui, tá todo mundo de colete, o Tarek não tirou o colete. Cartão para o Tarek. O Luiz Guilherme Castro. O Sassá vem falando. Tem um tempo. O time não tem segredo. Felipe Solto. Tarek, Mantuan, Xuxa, João Diogo, Bruno Michel, Delgado e Thiago. E eu já começo a questionar um pouco o Solto, né? O Solto não brilha, ele não compromete, mas não brilha, fica assim... Água com salsicha. Ah, muito. Água com salsicha, o Felipe Solto, né? Talvez, talvez uma mudança tirando ele, não é? Talvez deixando o time um pouco mais, um time um pouco mais ofensivo, talvez seja interessante. Mas assim, não muda, né? O Felipe Solto não muda nada na vida do Botafogo, né? Com toda sinceridade, eu até elogiei o Felipe Solto algumas vezes, mas assim, no contexto geral eu tenho visto que ele não soma até. Esse vai ser o golaço. O Rocha, sabe um detalhe também importante que eu vi? Que eu satentei e hoje também acabei vendo de novo? Não tem posição fixa quando o Botafogo está com a bola. Quando eu falo em estar com a bola, o João Diogo, o Xuxa e depois o Cadu Baroni, invertemos lado a todo momento. Isso não tinha isso no Gonzaga. Era sempre o Matheus Carvalho do lado direito, Bruno Michel do lado esquerdo, ou o Dudu, enfim, ou o João Diogo. Enfim, isso eu não vi. Então eu vi muitas mudanças. O Thiago Reis caindo para o lado direito, o Thiago Reis caindo para o lado esquerdo. Não é o atacante que nós queríamos, mas a gente viu essa mudança tática aí na frente do ataque do Botafogo. Bom, deixa eu abraçar meus amigos. O José Manuel Saridio está aqui, Elis Souza. E o Thiaguinho, por que foi contratado? João Cebinho com a gente, essa lenda. O Carlos Roberto Faria, Jair Martins, José Augusto Figueiredo. Não vou mostrar a matéria que fez com o seu filho, que foi o dia do massagista? Não vou mostrar essa semana aqui. Boa, boa. O querido Guto Dadimita, o Valdemar Bossa, Tarciso Mazei. Bom dia, Rochinha, equipe. O que mudou na postura do Botafogo de ontem? Tarciso, vontade de ganhar. Fazia um tempo que eu não vi o Botafogo com essa vontade de ganhar que eu vi ontem. Para mim mudou bastante, uma postura de querer chegar. O Botafogo chegou muito no ataque. João Diogo muito no ataque. Cadu Barone com uma vontade de jogar o Cadu Barone. Uma vontade de jogar o Cadu Barone. Gostei do Cadu Barone. Sabe, ele deu uma matada de bola. A minha bola veio alto. Ele deu uma matada com uma categoria, eu gosto, do Cadu Barone. E acho que ele é uma excelente opção do lado esquerdo.